Você já se perguntou o que as pessoas fazem que leva ao surgimento de alguma doença que eventualmente pode culminar na sua morte? Nos Estados Unidos, eles fazem um levantamento anual da causa raiz de algumas doenças e de morte. Isso leva a uma lista das principais coisas que levam ao surgimento das doenças que causam a morte das pessoas. Então, em 2016, nesse último levantamento que eles fizeram, os riscos alimentares e o uso de tabaco, o tabagismo, foram as duas principais causas isoladas de morte nos Estados Unidos. Juntos, esses dois comportamentos foram responsáveis por mais de um milhão de mortes naquele ano. Quando você vai analisar, tanto os hábitos alimentares inadequados, ou seja, o risco dietético, como eles definiram, e o uso de tabagismo, eles estiveram associados ao surgimento de doenças endócrinas, tipo diabetes, doenças do sangue, tipo as deslipidemias, e também doenças cardiovasculares em geral, então doença aderomatosa, doença do coração, e até mesmo alguns tipos de câncer. São dois comportamentos que a gente escolhe no dia a dia, ou dia após dia, seja consciente ou inconscientemente fazer, que podem nos matar. É óbvio que quando a gente escolhe comer, sei lá, um bolo, um churrasco, a gente não está pensando, vou comer esse bolo porque eu quero morrer. Quando você acende um cigarro, você pensa, tipo, nossa, isso é a pior pessoa do mundo, eu quero morrer agora. A gente não está pensando nisso, a gente está pensando em se sentir bem, em comer uma coisa gostosa, em aproveitar aquele momento, enfim. Mas é curioso como são essas pequenas escolhas que podem, no fim, nos trazer uma consequência desfavorável.